Bom, depois de 21 dias de muito, mas muito trabalho mesmo, finalmente consegui terminar o terceiro tutorial do canal. O tão pedido, sabre de luz, do Luxor Walk. Então, que comece o tutorial. Para fazer esse sabre de luz, você vai precisar de uma cartolina, cabo de rede, que é aquele cabo que usa para conectar a internet, uma folha de papel toalha, fita crepe, durex transparente, do grosso, um lápis grafite, uma borracha, 30 cm de cano de 1 polegada, 30 cm de cano de 3 quartos, imagem de referência. Essas imagens de referência estão para download na descrição do vídeo, aqui abaixo. Arango galvanizado, número 14, estilete, fita isolante, super cola, paliço picolé, 6 paliços picolé, desse com a ponta arredondada, pincéis, uma furadeira, alicate, tesoura, tinta spray alumínio metálico, um esquadro, cola quente, tinta acrílica dourado ou ouro e tinta acrílica preto fosco, luvas de látex, uma máscara papo e poeira, como essa aqui. A máscara papo e poeira você pode comprar em lojas que vêm materiais de construção, ok? Assim como o arame galvanizado, que também pode ser encontrado em lojas de material de construção. Além disso, você vai precisar de um interruptor, desse pequenininho aqui para circuito, uma caixa para bateria de 12 volts, uma bateria de 12 volts, um LED azul 10 milímetros. Então, esses componentes aqui eletrônicos, você pode comprar em lojas que vendem componentes eletrônicos. Se na sociedade não tiver uma loja que vendem componentes eletrônicos, você pode comprar eles na internet. Você também vai precisar de duas taxinhas, essa taxinha aqui, que geralmente é usada para pregar vidas em quadros. A taxinha você encontra em papelarias, duas taxinhas para roupa, que você encontra em lojas que vendem material de artesanato e armarinhos. E seis parafusos pequenos, como esses aqui. São parafusos que você encontra normalmente em brinquedos infantis. Você vai precisar também de duas pastas de dente, ou melhor, das tampinhas das pastas de dente. No estorial eu vou usar a pastas de dente da marca Colgate, que é a tampinha, que você vai funcionar muito bem no estorial. Para fora do pasto de dente, você vai precisar de chave de fenda, serra de cano, lima quadrada, você pode comprar lima quadrada em lojas de material de construção também, papel seda azul claro, você pode comprar em papelarias, um metro de acetato, acetato é esse plástico aqui fininho. O acetato você encontra em lojas que vendem materiais para trabalhos manuais e materiais para artesanato. Você vai precisar também de lixas, uma lixa d'água número 400, uma lixa ferro número 40 ou 36, uma lixa para madeira número 220. E por último, você vai precisar de EVA, EVA comum de 3 milímetros. Para o tutorial ficar mais fácil de explicar, eu vou usar EVA branco e EVA preto, só para questão visual, para deixar o tutorial mais fácil de entender. Beleza? Eu sei que dessa vez é muito material mesmo aqui, então não se preocupe, a lista é completos de materiais, que estão aqui abaixo do vídeo na descrição dele. Então, vamos ao tutorial. Bom, para começar o tutorial, você vai cortar os canos. E se você não viu meu tutorial de como cortar canos, você pode clicar nesse link que está aparecendo na tela, que é assim, meu tutorial. Você vai fazer o seguinte, vai cortar o primeiro cano, o de 1 polegado, vai cortar ele com 28 centímetros, vai cortar o cano mais fino, o de 3 quartos, com 8,5 centímetros. Ok? Agora, você já cortou os canos, você vai fazer o seguinte, vai pegar o cano maior, o de 28 centímetros, vai fazer uma marcação em volta dele. Aqui, como está no desenho, uma marcação a 4 centímetros abaixo do topo, como está aqui, marcação totalmente em volta dele. Nessa marcação, você vai fazer uma linha que corta o cano ao meio, como se você pegasse o cano, colocasse ele em cima, e vai ser uma linha que corta de um lado, ao outro, do cano ao meio, como está aqui. Só que de um lado, essa linha, corta o cano ao meio, vai passar a linha dos 4 centímetros, como está aqui. E do outro lado, essa linha que corta o cano ao meio, ela não vai passar. No lado que a linha vai passar a marcação dos 4 centímetros, você vai fazer um furo. Um furo aqui. Furo redondo. Desse lado aqui direito. Esse furo, você vai fazer somente com a tesoura. No outro lado, que a marcação não passa na linha dos 4 centímetros, você vai fazer aqui, um pouco mais abaixo, na verdade, 10 centímetros abaixo do topo do cano. Você vai fazer a marcação no formato do interruptor que você está usando. Como no caso eu vou usar esse interruptor aqui, que tem o formato retangular, eu vou fazer um furo retangular no cano. E começa a fazer esse furo. Então, imagina que esse aqui é o cano. Esse aqui é o furo que eu quero fazer. Você começa a fazer esse furo usando o estilete. Com a ponta do estilete, você vai fazer pequenas marcações em volta de toda a parte interna do furo. Assim. Essas marcações são simplesmente pequenos círculos em volta de toda a parte interna do furo. Não faça marcações muito próximas das bordas. Não precisa. Só tem que estar fazendo a parte interna, como está aqui. Depois que faz as marcações, você vai vir com a furadeira e vai furar buracos em cada das marcações. Depois que você vai furar todas as marcações, você vai colocar a furadeira em um dos buracos e vai forçar esse buraco até o buraco do lado. Vai continuar forçando, 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 até tirar essa peça. E para deixar esse buraco aqui no formato quadrado, você vai fazer o acabamento usando a lima quadrada, lixando o furo até ele ficar no formato quadrado, que é o formato do interruptor. Ok? E para finalizar essa peça aqui, você fez o seguinte. Com a ajuda da imagem referência, que ela vai ser muito importante agora, você vai fazer a curva no topo do cabo de luz. No lado, que tem esse furo redondo aqui, a curva começa aqui, no lado esquerdo e vai até a parte direita. Assim. No outro lado, onde tem o furo do interruptor, a curva começa no lado direito e vai até a parte esquerda. Com a ajuda da imagem referência, fica mais fácil ver a forma dessa curva. E essa curva, você vai cortar no canto da seguinte maneira. Vai começar cortando ela com a serra de canto, só que a serra de canto não vai deixar um contorno tão curvado. não vai conseguir fazer a curva tão boa. Então, você vai entalhar um pouco o contorno da curva com estilete e depois vai finalizar isso com a lixa ferro. Ok? Vai deixar um acabamento um pouco melhor. Depois, você vai cortar e furar todos os canos, você vai começar a lixar essa parte que você cortou e furou com a lixa de parede número 220 e finalizar com a lixa d'água 400. Vai deixar o acabamento todo lisinho e perfeito. Agora, eu vou mostrar como fazer isso. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Como está aqui Imagina que o cabo está sendo visto de frente Aqui Vai colar todas as partes pretas Tiras de EVA pretas em volta do cabo E depois de fazer isso Imagina que a tira preta está sendo vista de cima Você vai colar Os palitos de picolé Em cima, exatamente no centro das tiras de EVA Vamos estar vendo aqui Se baseia pela imagem de referência Para não colar errado os palitos Depois que colou o EVA no cabo E o palito no EVA Você vai usar a pistola de cola quente Vai passar cola quente aqui na lateral Do palito De um lado Lateral do palito pequeno também E do outro Assim Depois disso Você vai espalhar essa cola Com o dedo mesmo Para deixar mais uniforme a camada Ou Como a cola é quente Você pode usar um pedaço de papel Ou um pedaço de EVA Para proteger o seu dedo Na hora de fazer isso E por último Você vai usar o furadeiro Para fazer um pequeno furo Exatamente aqui Entre a parte grande O retângulo grande do palito E o retângulo pequeno É só fazer um furo O furo é suficiente Para encaixar aquele parafuso de brinquedo Que eu mostrei nos materiais No começo do tutorial Certo? Então Agora eu vou mostrar como fazer isso E a parte grande do palito E a parte grande do palito E a parte grande do palito Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Agora chegou a hora de fazer os detalhes para ficar na parte de baixo do cabo, ok? Os detalhes aqui estão aqui, na parte de baixo do cabo. Começando com o retângulo que vai medir 2,5 cm por 1,5 cm. Então vou fazer dois retângulos desses. Vou cortar os dois no EVA. Só que um deles você vai fazer o seguinte, vai fazer um pequeno corte um pouco acima do meio dele, um pequeno corte, aqui. E vai colar esses dois pedaços de EVA no outro retângulo de EVA, ok? Esse corte aqui tem que ter espaço suficiente para passar o arame, certo? E falando no arame, você vai cortar o arame com um pedaço de 8 cm e vai dobrar o pedaço de 8 cm com a ajuda do alicate até ficar nesse formato aqui. Só precisa dobrar o arame, não precisa encaixar ainda não. E para finalizar essa parte, você vai usar as duas tachinhas de roupa. Agora eu vou mostrar como fazer isso. E aí E aí E agora finalmente Chegou a hora de fazer a última parte do cabo do sabre de luz Para fazer isso vai começar cortando dois quadrados de 1 por 1 centímetro no EVA Depois de fazer isso, você vai pegar um palito de picolé Vai cortar dois pedaços de palito mirino 2 centímetros de comprimento Sempre cortando a próxima parte arredondada do palito A parte próxima ao topo arredondado do palito Para você cortar dois pedaços do palito, você vai fazer o seguinte Um pouco abaixo do topo da parte arredondada Você vai fazer um pequeno corte Mais ou menos aqui no palito Esse corte, você vai fazer com o estilete Ele não vai atravessar o palito Não vai separar o palito em duas partes Vai fazer só um corte, como você pode ver aqui Que ele não chega a atravessar o palito Mas é um corte fundo, só que não chega a atravessar o palito Depois de fazer esse corte com o estilete Você vai pegar o palito E vai forçar ele um pouco para trás Como está aqui Vai forçar ele para trás do corte Para deixar ele com essa parte curvada Essa parte de cima dele vai fazer essa leve curva Depois de fazer isso, você vai usar a super cola E vai pôr essa super cola dentro do corte Aqui assim Para evitar que o palito volte a seu estado normal E depois você vai juntar Ou melhor, você vai colar As duas partes do EVA Uma na outra Depois os palitos Um em cada lado dos EVAs Nesse momento É muito importante que você preste bastante atenção Nas imagens de referência Para não colar esse detalhe errado Esse detalhe vai ficar Aqui Na parte de cima Do cabo do sábio de luz Certo? Agora eu vou mostrar como fazer isso Do cabo do sábio de luz Do cabo do sábio de luz Trilhe o sábio de luz Apertee-lhe ethep scre Oxidata Apertee-lhe No Im 찾아 O Capovil O Do наб Vamos No No Música Agora que já foram acrescentados todos os detalhes no cabo do sábio de luz Chegou a hora de fazer a pintura dele Essa pintura é dividida em quatro momentos O primeiro deles é o momento em que você vai fazer a pré-pintura E nisso você vai pintar somente todas as partes que tem EVA, madeira e papel Todas as partes Você vai pintar todas as partes com a tinta acrílica preta E para evitar que você pinte acidentalmente uma parte que não seja uma dessas Que eu citei Você vai usar a fita crepe para proteger o resto do cabo Certo? Quando a tinta secar Você vai retirar toda a fita crepe que usou para proteger E vai acrescentar a argolinha no fim do cabo usando o alicate Esse acaba o primeiro momento O segundo momento de pintura vai ser quando você coloca o cabo no varal E vai pintar ele usando a tin spray Enquanto o cabo vai secando no varal Vamos ao terceiro momento de pintura Nesse momento você vai usar aquele pedacinho de lixa que eu cortei no começo Vai usar ele para fazer o detalhe da placa de circuito A placa que tem detalhes dourados no cabo E vai usar a tinta acrílica dourada ou ouro para fazer detalhes Daí a importância de olhar muito bem a imagem de referência Porque ela mostra muito bem os detalhes que você vai pintar Esse é o terceiro momento E o último momento Quando o cabo já estiver seco A tinta spray já estiver seca no cabo Você vai voltar para a tinta acrílica preta E vai pintar os outros detalhes no cabo Olhando novamente a imagem de referência Ok? Então chega de conversa e vamos para a prática E vai entrar para a tinta acrílica Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí